Salve pessoal, você vai ver agora um corte do nosso programa semanal, o Cisterna de Notícias, que vai ao ar toda sexta-feira às 20h. Não se esqueça de se inscrever no canal do Denis e seguir a sala nas redes sociais. Partiu, abre essa cisterna. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O caso do GSI, né? O caso do GSI. Eita, polêmica. Aqui tem, vai dar pau também. Ó, após vídeos revelados pela CNN, Gonçalves Dias pede demissão do GSI. E esse pede demissão foi o famoso, né? Convidado a se retirar, né? Imagens mostram o ministro no Palácio do Planalto durante atos criminosos do dia 8 de janeiro. Após imagens reveladas com exclusividade pela CNN, que mostram o general Gonçalves Dias e o gabinete de segurança institucional GSI no Palácio do Planalto durante os ataques criminosos contra os três poderes, o ministro pediu demissão nesta quarta-feira de 19. Ele havia se reunido nesta quarta-feira com o presidente Lula, pouco antes da CNN confirmar seu pedido de demissão. Dias era tido como um militar próximo do presidente, por ter atuado na sua segurança pessoal durante os primeiros mandatos de 2003 a 2009. A 2010, na verdade, né? E também durante a campanha de Lula para as eleições de 2022. O general se torna o primeiro ministro do governo Lula a deixar o cargo. Quem quer... Começa você, Denis, com a rodada aí, porque a Sara já falou demais. Então, primeira coisa que eu queria pontuar aqui é a fonte da notícia, a CNN, né? Que veio, vazou esse vídeo aí, ela ocultou a cara de alguns militares, deu ênfase no ministro que veio a cair. E aí, cara, eu achei muito conveniente o timing que a CNN resolveu colocar essa notícia justamente no momento em que, principalmente, os democratas americanos estavam criticando muito a postura do Brasil geopoliticamente internacional, tá ligado? É, o Lula deu mais... É tipo aquele joguinho... O Lula deu mais abacalhada lá, né? Falando que vai acabar com o Lula, né? Exato! O Lula tava azaralhando o rolê pra lá e aí, de repente, eles mostraram, ei, a gente consegue fazer destabilização política aqui. O primeiro ministro que cai de governo Lula é a CNN jogando uma informação que respinga lá, entendeu? Será que foi só um sinal, só um aviso? Mano... Eu acho que parece muito, assim, o governo americano querendo mostrar, de novo, o poder geopolítico que eles têm de fazer o que eles sabem fazer de melhor. Intriga! De destabilizar outros governos, cara. De destabilizar outros governos, gerar crises institucionais, tornar países ingovernáveis, tá ligado? Fazer isso que eles fazem de melhor, né? Aquela famosa guerra híbrida, né? Então, agora em si, sobre o caso em si, de como eles chegaram lá, é aquela coisa, né? O cara, o que ele ia fazer? Naquele momento ali, o que ele ia fazer? Ele ia pegar a sacada pistola e brincar de CS ali naquela situação? Brincar de jogos violentos? É, brincar de jogos violentos? O presidente não gosta. O presidente não gosta de brincar de jogos violentos. E aí, cara, meio que não tinha muito o que ele fazia ali, né? De todo jeito, ele foi convidado a se retirar e... E aí, no final das contas, ficou essa sensação, né? De que quando a CNN, quando os americanos querem causar instabilidade política, eles conseguem. O primeiro ministro do governo caiu, né? Facilmente. Então, pra você é fato. É o tio Sam verificando a democracia aqui, é isso? É o tio Sam. Pra mim, é o tio Sam conferir aqui se a gente tá com democracia suficiente. Dando uma... só uma dosezinha de leve, assim, de democracia. Solta a voz, Sara GPT. Tá, eu acho que a gente precisa começar dos fatos, né? Do ato lá dos bolsonaristas invadindo. Eu não vejo eles como terroristas. Esse é um conceito que me foge, assim. Eu acho que é um conceito bastante estadunidense e eu não sigo esse conceito de terrorismo. Eu também não sigo, não. Todo esse time aí também. Inclusive, já estive em países com alerta terrorista e passa bem longe de ser o que aconteceu no Brasil, entendeu? Como assim? Como assim? O terrorismo, ele não funciona desse jeito, sabe? Que todo mundo... A gente sabe que era só estourar alguma coisa que o pessoal podia sair correndo e depredar o patrimônio. Entendeu? Existe ali um aprofundamento da identidade bolsonarista que faz com que eles fiquem se sentindo pertencentes àqueles grupos que estão ali naqueles quartéis. Muita gente frequenta aquilo porque não tem condições nem de comer e aí frequenta lá porque tinha comida. Eles estavam em outra dimensão ali. Assim, é porque a fonte também de informação é outra, entendeu? A narrativa da vida, ele já altera totalmente a perspectiva do mundo e tal. Então, eu não consigo ver essas pessoas como terroristas. É, esse pagulho de terrorismo também não me calcula pra mim não, mano. Ali eu sempre falei esse pagulho desde lá. Falei, mano, só faltou um motivo correto ali, mano. Venda da Eletrobras, venda de refinaria da Petrobras, coisas e tal. Justificava isso aí pra caralho. Então, e aí puxando o Lula pro meu lado... Puxando o Lula pro meu lado, a gente percebe o seguinte. Que houve um movimento da vinda de alguns líderes ocidentais pro Brasil. E aqui vem mais a minha memória aquele do Olaf Scholz, que era o primeiro-ministro alemão, né? E houveram, assim, manifestações, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, atribuindo um peso àquilo que aconteceu em Brasília maior que o que eu vi. Entendeu? Maior do que aquilo que eu entendo. Não sei se vocês estão me acompanhando nisso. Sim, sim, sim. Eu concordo. Tanto que o Lula pega e fala assim, olha... Na coletiva que ele deu ali no Olaf Scholz, quando os jornalistas, especialmente os estrangeiros, perguntam sobre o ato terrorista contra o Palácio do Planalto, ele dá uma tergiversidade. Ele fala assim, olha, a gente não tá aqui só pra falar disso. A gente quer saber se a Europa tem interesse comercial com o Brasil, né? Isso é um papo de gente grande, né? Não esse desespero infantil até. Então, eu quero só dar essa minha perspectiva pras pessoas entenderem que é a partir dela que eu faço a avaliação dessa situação. Então, eu não entendo eles como terroristas. Podem ser vândalos, podem ter cometido crime de dano contra o patrimônio público. Isso eu não nego. Agora, terroristas, eu já acho uma classificação um pouco superior. Dito isso, muitas pessoas que estavam ali não eram depredadores. A gente tem até algumas imagens mostrando que algumas pessoas que estavam passando por aquele relógio colocaram o relógio no lugar. Sim, sim. Tem um cara também pagando geral pra um outro que tá quebrando tudo lá. Exatamente. Então, não é homogênea a situação. E quando o general lá, essa pessoa chega lá, ele chega já no terceiro andar e orienta as pessoas a irem pro segundo. eu não entendo o que que os jornalistas queriam. Que ele chegasse lá com uma pistola, atirasse na cabeça de cada um. Eu não entendo. Não, não, não... Eu não entendo o que que a imprensa quer desse cara. É, ficou tipo um rolê assim, né? Um rolê... O que que tu vai fazer? Meio que dando a entender que ele foi meio... Meio conivente, né? Meio que... Mas sem falar isso, né? Mas dando a entender. Então, e aí, sobre a CNE... Sobre o Ocidente, reclamando, né? Então, a gente entra ali numa etapa de viagens do Lula, viagem à China, e depois o Lavrov chegou. O Lula deu algumas declarações sobre a posição do Brasil, que eu também não entendo porque que a imprensa tá chiando tanto. O Hugo Chávez, inclusive, deu um... Petit. Um Petit esses dias, né? Nossa, assim, é até chocante, né? O olhinho brilhou, né? Sabe aquele brilhinho que eu sempre falo pra vocês que eu tenho medo? Brilhou um pouquinho ali. Brilhou a pista. É o brilho estranho, né? É o brilho estranho, assim, do olho, sabe? O Hugo achar que pode correr? Um risco de entrar aí com um comportamento estranho? Eu acho que pode, tá? Pode. Eu também tô achando que pode. Eu tô achando que pode. E aí, eu não... Eu acompanhando a Globo News, o fato dos jornalistas taxarem o Lula como se o Lula estivesse agredindo ou saindo de uma... da neutralidade pra defender os interesses da Rússia, assim, também, não é nem uma opinião tendenciosa, é uma opinião burra. Burra. Sabe? Porque se você estudou toda a diplomacia, o histórico da diplomacia brasileira, você sabe que o Lula não saiu da neutralidade. Você sabe que o Lula, pelo menos no âmbito internacional, nessa questão, precisamente, ele tá defendendo os interesses do Brasil. Mano, e a demissão deles? Não, eu acho que, então, acerca da demissão, eu acho que o Lula nem precisou pedir pra ele ser demitido, porque, óbvio, obviamente, um vazamento como esse, se ele tiver de boa fé, é uma demonstração de perda de comando, né? Então, ele mesmo vai apresentar essa... Eu acho que até é uma praxe, né? Apresentar esse pedido de demissão, tá tudo certo ele se demitir. O vazamento foi inadequado, a CNN estranha, né? Comportamento estranho. Boa, boa, boa. E você, Denis, a demissão? Não, o negócio foi o seguinte, deles terem colocado como se isso aí tivesse que estar sendo ocultado, escondido, né? Esse, eu acho que foi a grande X da questão aí pra ele estar sendo demitido e tal. de que, tipo assim, havia aquelas imagens e que lá ficou acobertado até agora e que esse vazamento tava revelando, entendeu? Em que o governo, de certa maneira, tentou encrobrir aquilo. Então, aí, ele se demitiu pra se desvincular e fazer isso. Aí, agora, assinaturas pra CPMI, Comissão Parlamentar Missa de Inquérito, pra investigar isso aí. quem tu perde mais com isso? É o governo ou é os bolsonaristas que provavelmente tem essa notícia também, né? Tavam envolvidos. Quem é que vai pagar esse pato? Se tiver uma CPMI e vai dar tudo em pizza, quais são as expectativas de vocês? Então, parece que eu vi uma notícia que os bolsonaristas agora tá recuando, né? Não quer mais CPI, né? Porque os caras... Só quer se o outro não quer, se o outro não quer, eu quero. Aí, é desse jeito, mano, parece criança. Breaking News, Breaking News agora novinho, ó, notícia quente aqui, ó. O governo tinha conseguido maioria, né? Deixa eu soltar a notícia e você já comenta em cima, ó. Moraes determina a quebra de sigilo de todas as imagens do circuito interno do Planalto no dia 8 de 1. O ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, determinou nessa sexta-feira, dia 21, hoje, a quebra de sigilo da divulgação das imagens do dia 8 de janeiro das câmeras de vigilância do Palácio do Planalto que estejam em poder do gabinete de segurança institucional. Moraes determinou o envio ao STF em 48 horas de todo material existente. de segurança institucional. de segurança institucional. de segurança institucional.